Olá marinheiros, para o vídeo de hoje preparamos um guia completo sobre os navios do Reino Unido no World of Warships, ou apenas navios britânicos. Separamos dicas valiosas e explicamos as principais características de cada uma das principais classes de navios britânicos dentro do jogo. O vídeo de hoje está repleto de dicas legais, então já deixa aquele like para dar uma força para o projeto e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. A Marinha Real Britânica, conhecida por sua longa tradição e expertise em navegação, traz consigo uma rica herança naval para o World of Warships. Os navios do Reino Unido se destacam por sua engenharia naval avançada, combinação de velocidade e manobrabilidade, e um equilíbrio entre armamento e defesa. Uma das principais características dos navios britânicos é sua manobrabilidade. Eles são reconhecidos por sua capacidade de fazer curvas fechadas e mudar de direção com rapidez, o que é especialmente útil em situações de combate próximas, onde desviar de torpedos inimigos ou escapar de um confronto desfavorável pode fazer toda a diferença. Essa agilidade permite que os jogadores explorem as fraquezas do inimigo e maximizem o potencial de seus navios. Em termos de armamento, os navios do Reino Unido oferecem uma variedade de opções estratégicas. Seus ganhões possuem uma combinação única de precisão e alcance, permitindo que os jogadores atinjam alvos a longas distâncias com precisão excepcional. Essa vantagem é especialmente notável nos encoraçados britânicos, que podem causar danos significativos aos seus oponentes mesmo antes de serem alcançados. Os cruzadores britânicos também se beneficiam desse aspecto, sendo capazes de infligir danos significativos com seus poderosos canhões. E agora eu tenho uma ótima notícia pra você que tá começando a sua jornada em World of Warships. Eu tô com um link recheado de prêmios pra novos jogadores, ou jogadores antigos, que tão retornando ao jogo, incluindo o mais recente navio brasileiro, o Almirante Barroso. Esse navio pertence à exclusiva linha pan-americana de navios pesquisáveis do World of Warships. Além dele, você também receberá mais dois navios, o encoraçado New York, o contra-torpedeiro Mutsuki, 1 milhão de créditos, 300 dobrões e 7 dias de conta-prêmio. Tudo o que você precisa fazer é se registrar agora mesmo no link da descrição. Os navios do Reino Unido no World of Warships são divididos em diferentes classes, cada uma com suas próprias características e papéis estratégicos. Bora explorar as quatro principais classes de navios britânicos, os encoraçados, os cruzadores, os contra-torpedeiros e os porta-aviões. Os encoraçados do Reino Unido são conhecidos por sua resistência e poder de fogo. Com cascos robustos e uma quantidade impressionante de pontos de vida, esses navios podem suportar uma grande quantidade de dano antes de serem derrotados. Além disso, eles são equipados com canhões de grande calibre, o que oferece precisão e alcances significativos. Os encoraçados britânicos são ideais para engajar inimigos a longas distâncias e causar danos devastadores. Sua resistência permite que eles sejam os pilares de uma linha de frente, absorvendo o fogo inimigo e protegendo os aliados. Um dos grandes responsáveis por tudo isso é o seu consumível de recuperação de HP, a equipe de reparos aprimorada. Ela permite que eles percam grandes quantidades de energia ao longo da partida e depois recuperem tudo outra vez, como se estivessem reconstruindo seus navios em tempo real. Outro detalhe importante a ser mencionado é a alta eficiência dos seus projéteis HE. Eles possuem uma das melhores munições HE do jogo, causando danos severos a qualquer classe de navio inimigo, além de muitos incêndios. Os cruzadores do Reino Unido são conhecidos por sua versatilidade e poder de fogo rápido. Eles possuem uma combinação de canhões de calibre médio a grande e uma grande quantidade de torpedos. Essa combinação única permite que os cruzadores britânicos causem danos significativos, tanto a longas distâncias com seus canhões precisos, quanto a curtas distâncias com seus torpedos devastadores. Além disso, eles são ágeis e têm a capacidade de realizar manobras evasivas, o que os torna ótimos para flanquear inimigos e desempenhar um papel de apoio na batalha. Assim como os encoraçados, eles também possuem uma equipe de reparos aprimorada, permitindo uma sobrevivência extra nas batalhas. Não podemos deixar de mencionar a diferença existente entre os ramos de cruzadores leves e pesados. Cruzadores leves liderados pelo Minotaur não possuem munição HE, somente AP, e por isso possuem ângulos de ricochete aprimorados, e o tempo para armar os seus projéteis no interior do navio penetrado é menor, diminuindo as perfurações, principalmente em contra-torpedeiros. Já os cruzadores pesados possuem ambas as munições HE e HP. Quanto aos torpedos mencionados mais cedo, eles estão presentes em ambas as linhas. Os contra-torpedeiros do Reino Unido são ágeis, furtivos e especializados em combate antinavio. Os contra-torpedeiros britânicos são especialmente hábeis em emboscadas, aproveitando sua velocidade e capacidade de detecção para se aproximar dos inimigos sem serem detectados e lançar ataques surpresas com seus torpedos. Eles também são capazes de realizar ações defensivas, protegendo aliados e detectando navios inimigos ocultos. Esses navios são muito eficientes em caçar outros contra-torpedeiros. Eles possuem canhões de disparo rápido, uma busca hidroacústica de 3 quilômetros e a capacidade de recuperar o HP com uma equipe de reparos. Seus ângulos de disparo também são muito favoráveis. Todas as características enfatizam seu estilo de jogo mais agressivo, próximo às zonas de captura, locais onde provavelmente encontrarão os contra-torpedeiros inimigos. Os porta-aviões britânicos são uma classe especial de navios, responsáveis por lançar e controlar aeronaves durante as batalhas. Esses navios têm a capacidade de enviar ataques aéreos devastadores contra os inimigos, causando danos significativos e apoiando as operações da equipe. Os porta-aviões britânicos são conhecidos por suas bombas HE poderosas, capazes de gerar grandes incêndios, além dos esquadrões de foguetes e torpedeiros. Ao jogar com porta-aviões britânicos é essencial entender a mecânica de controle das aeronaves. Você vai precisar planejar e executar ataques coordenados, aproveitando as fraquezas dos navios inimigos. Além disso, é fundamental prestar atenção à defesa antiaérea inimiga, evitando áreas de alto risco e adaptando sua estratégia de acordo com a situação. Os porta-aviões britânicos podem ser uma classe desafiadora de dominar, mas com prático conhecimento adequado, você vai ser capaz de causar um grande impacto nas batalhas e contribuir para a vitória da sua equipe. Essas são apenas algumas informações iniciais sobre as classes de navios do Reino Unido no World of Warships. Cada classe tem sua própria árvore tecnológica com uma variedade de navios, cada um com suas próprias características únicas. É importante explorar todas as opções possíveis e escolher aquela que melhor se adequa ao seu estilo de jogo. Conheça seus navios Antes de entrar em batalha, familiarize-se com as características e habilidades do seu navio. Cada classe de navio tem suas próprias vantagens e limitações, e entender como usá-las a seu favor é fundamental. Leia as descrições dos navios, observe suas estatísticas e experimente diferentes estratégias para descobrir o que funciona melhor para você. Estude os mapas Os mapas em World of Warships são diversos e oferecem oportunidades táticas únicas. Preste atenção aos pontos de captura, obstáculos naturais e áreas de cobertura. Aprenda as rotas comuns e os pontos de emboscada. Compreender a geografia do mapa vai permitir que você tome decisões mais informadas durante a batalha. Comunique-se com a equipe A comunicação eficaz é essencial para o sucesso em World of Warships. Use os comandos rápidos para transmitir informações importantes para a equipe, como a localização de inimigos, a necessidade de suporte ou a estratégia a ser adotada. Além disso, esteja disposto a ouvir e cooperar com seus companheiros de equipe para maximizar a eficácia coletiva. Posicionamento estratégico O posicionamento adequado do seu navio é crucial para sobreviver e causar impacto durante a batalha. Como regra geral, evite navegar sozinho e procure estar próximo de outros navios amigáveis. Isso vai fornecer apoio mútuo e dificulta que os inimigos se concentrem em você. Além disso, escolha cuidadosamente sua posição em relação aos objetivos e inimigos, levando em consideração os alcances de seus canhões e a proteção oferecida pelo terreno. Use consumíveis inteligentemente. Os consumíveis são recursos valiosos que podem lhe dar vantagens táticas durante a batalha. Eles incluem itens como reparo de danos, fumaça e avião de reconhecimento. Aprenda a usar os consumíveis de forma estratégica, considerando o momento certo para ativá-los e aproveitando ao máximo seus benefícios. Esteja atento aos tempos de recarga e planeje seu uso de acordo. Aprenda com as suas experiências A prática é a chave para melhorar em World of Warships. Ao jogar, analise suas batalhas, observe seus erros e aprenda com eles. Identifique padrões de comportamento e estratégias bem-sucedidas. Além disso, observe jogadores experientes e estude suas táticas. Com o tempo, você vai ganhar conhecimento e habilidades valiosas para se tornar um jogador mais eficiente. Mantenha-se atualizado World of Warships é um jogo dinâmico, com atualizações regulares e adições de conteúdo. Fique atento às notícias e atualizações do jogo para estar ciente de mudanças nas mecânicas, novos recursos e lançamentos de navios. Isso vai garantir que você esteja sempre atualizado e adaptado às últimas novidades do jogo. Essas dicas gerais vão ajudar os jogadores iniciantes a melhorar seu desempenho e aproveitar ao máximo a experiência com os navios do Reino Unido em World of Warships. Lembre-se de que a prática constante, a aprendizagem contínua e o trabalho em equipe são fundamentais para se destacar no jogo. Boa sorte nas batalhas navais e divirta-se explorando os mares virtuais! Boa sorte nas batalhas!